Prisão de suspeito de assassinato de publicitário em Porto Alegre acende debates sobre deficiência do sistema penal. Investimentos que superam os 5 bilhões e meio de reais mudam o perfil da economia do município de Guaíba. E no Dia Mundial do RIM, um alerta para os cuidados com a saúde do órgão. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Investimentos que superam os 5 bilhões e meio de reais estão alterando o perfil econômico do município de Guaíba. A atração de empresas internacionais que estão se instalando na cidade deve gerar milhares de empregos e ampliar a arrecadação da prefeitura. A atração de novos investimentos mudou o perfil de Guaíba. De cidade dormitório, o município de 96 mil habitantes passou a sede de grandes companhias e atração turística desde o início do transporte hidroviário. Nove empresas de diferentes segmentos, como elevadores e esteiras rolantes, aerogeradores eólicos e montadoras de caminhões, devem se instalar em breve na zona industrial do município. A mesma área que antes abrigaria a fábrica da Ford. Aprovamos na Câmara uma lei de incentivos, onde ali tem isenção de SSQN na Constituição Civil, isenção de IPTU. A gente criou nessa lei a possibilidade de negociação quando a empresa estiver produzindo e incrementando, ela desconta esse recurso que ela teve que usar. A gente é uma forma do município participar e sem se endividar. Só a celulose rio-grandense vai investir até 2015 5 bilhões de reais na ampliação da planta e gerar 8 mil poços de trabalho diretos. Hoje nós produzimos mais ou menos 500 mil toneladas e vamos produzir com a expansão 1 milhão e 800 mil toneladas ano de celulose. Então, vai quase quadruplicar o faturamento da empresa aqui e com todos os reflexos que tem na economia da região. Guaíba tem uma vantagem locacional de ser perto da região metropolitana, mas sem alguns problemas de conglomeração, que acontece, por exemplo, para o lado de Canoas, para outras situações, outros municípios da região metropolitana. Então, nesse sentido, Guaíba tem uma certa vantagem. E tem também espaço, quer dizer, tem área de distrito industrial que ainda está bastante disponível. Além destas companhias já garantidas, mais 16 empresas estão interessadas pela cidade. Os pedidos de abertura de novos negócios também subiram de 20 para 40 por dia. Com tantas oportunidades, o município está qualificando a mão de obra local e realizando investimentos. O prefeito, junto ao governo do estado, através dos cursos do Pronatec, qualificaram a mão de obra civil, que é torneiro, pedreiro, pintor. E também teve em outras localidades, nos outros 22 municípios da região metropolitana e região carbonífera, que receberam também os cursos do Pronatec, qualificando o pessoal na própria cidade para atender a demanda da CMPC. Entre as obras previstas estão dois núcleos habitacionais que somam 1.360 apartamentos já em construção e outro em fase de licenciamento voltado para a classe alta. Na área de saúde, o pronto atendimento municipal está sendo reformado e vai virar hospital com atendimento 100% SUS. A administração será da Beneficência Portuguesa. Segundo o prefeito municipal, ainda está prevista a construção de 5 escolas de educação infantil e na área de saneamento básico, 60 milhões de reais serão aplicados para tratamento de esgoto e distribuição de água canalizada. Este comerciante comemora a instalação de novas empresas na cidade e a demanda gerada de produtos. Foi preciso aumentar o quadro de funcionários e buscar novos fornecedores. A gente teve um acréscimo em termos de venda significativo após a chegada das empresas prestadoras de serviços da CMPC. Na área de informática e escritório, a gente teve um acréscimo após o início das obras de uns 40% já, agora, em curto espaço de tempo. Foi a tecnologia que levou à descoberta do assassino do publicitário Laírson Künzler, morto durante um assalto na capital no dia 24 de fevereiro. A investigação reconstituiu o fato através das câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade. Com várias passagens pela polícia pelo mesmo tipo de delito, o autor cumpria a pena em regime semiaberto e tinha autorização para deixar o albergue durante o dia para trabalhar. O episódio traz à tona um problema antigo, a deficiência do sistema penal. A vítima não sabe, está sendo seguida. Mas os criminosos também não desconfiam que estão sendo monitorados, por câmeras públicas. As imagens levaram a polícia a identificar testemunha e o suspeito, Jaerson Martins Oliveira, de ter matado o publicitário Laírson Künzler em um assalto na zona sul da capital. A gente conseguiu o objetivo, que era identificação de autoria. Nós temos essa identificação, inclusive com uma testemunha que viu após o fato ele retirando o seu capacete e a cerca de 10 metros vendo e enxergando frontalmente o autor dos disparos. Câmeras públicas de monitoramento têm sido cada vez mais usadas na investigação e elucidação de crimes. Dessa forma, como então taxar essa tecnologia de invasora da privacidade? A sociedade tem que saber que existe um direito fundamental também que é o direito à vida, o direito à segurança. Que não é só o direito individual que deve prevalecer numa sociedade democrática, mas também o interesse coletivo. E essas câmeras, sem dúvida nenhuma, ainda que precárias no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares a gente tem visto que tem ajudado muito para elucidar casos que se não estivessem não teria sido uma forma de identificar e esclarecer o episódio. O assassinato do publicitário também aponta questionamentos sobre a progressão de regime de cumprimento de pena no país. Apenado, semiaberto, Jairson Oliveira, antes de ser capturado, dormia em um albergue e trabalhava como motoboy. O Estado não investiu em casas e albergues, o Estado não investiu em políticas para o semiaberto e o aberto. O que aconteceu? Superlotou, faltou vaga. E isto que era uma progressão para aos poucos fazer uma adaptação não tem eficácia nenhuma. Hoje as pessoas cometem crimes contra a vida, ficam pouco tempo na cadeia e voltam rapidamente para a sociedade. Isso gera, sem dúvida nenhuma, qualquer livro de criminologia ou de vitimologia que trata do tema, vai gerando na sociedade uma cultura da impunidade. Para o especialista, a falência da estrutura penal e o fracasso na recuperação dos indivíduos que cometem crimes sobrecarregam a sociedade. Nós temos que abrir os olhos para isso. A violência urbana é um fator criminológico importante, ela traz alguns indicativos, pesquisas determinam os motivos e um dos grandes motivos é esse, que as pessoas ficam muitas vezes nessas passagens de presídios devendo para as facções criminosas, porque a facção criminosa, infelizmente, em vez do Estado cuidar, quem cuida do preso é as facções. E essas facções, de alguma forma, cobram caro por isso. Quando a pessoa sai aqui fora, cobra caro do seu familiar e aí, consequentemente, pode levar o sujeito para o mundo do crime de novo. A lei de execução penal, ela está fazendo 30 anos. Ela foi feita em 1984. E a filosofia e os princípios da lei de execução penal sempre foram recuperar o indivíduo que comete um crime. A Secretaria da Cultura do Estado assinou hoje com a empresa CISAL o contrato para a execução da terceira etapa das obras da nova sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A proposta vencedora da licitação tem um orçamento de R$ 22,3 milhões provenientes de um convênio entre o Governo do Estado e o Ministério da Cultura. A Sala Sinfônica da OSPA deve ser inaugurada até março de 2016. E termina nesta noite o prazo de inscrições no concurso público da Fundação Piratini. São 98 vagas de nível médio, técnico e superior com salários que variam de R$ 1.764,00 a R$ 3.329,00. E a inscrição pode ser feita somente pela internet no site da Fundação La Salle no endereço www.fundacaolassalle.org.br A taxa que poderá ser paga amanhã é de R$ 63,69 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 145,21 para os cargos de nível superior. Assista depois do intervalo. Governo gaúcho e laboratório cubano discutem intercâmbio de projetos em saúde e agroecologia.